Irminha, eu tenho certeza que vocês conhecem um jogo bem famoso chamado Kick the Bunny Eu gosto bastante dele, inclusive já gravei vários vídeos pro canal e vocês gostaram bastante Então hoje eu descobri que existe uma espécie de Kick the Bunny no mundo do Roblox também Olha só, ali está o JP, que é o nosso bonequinho E ele vai ter que fazer um montão de coisas da hora e eu já vou mostrar pra vocês Então antes de começar essa aventura, muito mais muito supim pra clicar agora no botão de gostei E deixa muito joinha aí embaixo, principalmente se você gosta de Kick the Bunny, tá bom? Se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos Então eu vou mostrar como funciona isso daqui É um pouco diferente, mas muito pouco mesmo, porque a gente tem o JP E com o JP aqui, o nosso personagem, a gente pode jogar ele de um lado pro outro, arrastar, bater a cabeça Só que o objetivo não é destruir o JP, e sim o Noob Vocês estão vendo que tem um carinha amarelinho, verde e azul aqui do Roblox? Então, esse é o Noob e nós temos que destruir ele com os golpes do JP Então vamos lá galera, vou fazer aqui um super combo, ele tá no ar e a gente vai combar ele no ar Nossa, Critical, Critical E destruímos o Noob, já ganhei aqui um pouco de dinheiro E com esse dinheiro dá pra fazer algumas evoluções Deixar o JP ainda mais forte, com mais equipamentos e esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos matar aqui o Noob mais uma vez com os golpes do JP E acerta ele, boa, nossa, destruímos o Noob de novo Nossa, falta pouco, pronto, destruiu, já era, facinho Tô virando um ninja, só tenho que pegar o jeito de dar uns golpes bem especiais Super poderes, e inclusive, com o dinheiro que a gente tem, que no caso são 50 notinhas de Din Din Dá pra já evoluir o nosso personagem, olha só, vou clicar aqui e dar um upgrade no nosso lutador Que é o JP, então upgrade E agora ele é nível 2 Que da hora, com isso ele fica mais forte e tudo mais, né? Então aqui dá pra ver algumas informações e tal E com 75 de Din Din dá pra evoluir ele de novo Só que eu só tenho 25, então a gente tem que juntar mais 50 Vamos que vamos, ó, vamos lutar contra o Noob aqui Acertei de novo, mais uma vez, outro hit Isso, beleza, pra cima, pra baixo, golpe Nossa, foi bem mais fácil agora, foi muito mais fácil Deixa eu coletar o Din Din e já, já vamos poder evoluir ele de novo Então vamos que vamos, ó, boa, acerta, acerta, JP, ó Isso, agora eu vou chamar de golpe ping pong Que a gente vai bater no teto na parede e acertar o Noob Ai, não deu muito certo, não deu muito certo o golpe ping pong Tem que treinar mais, e é muito legal, cara Tô me divertindo bastante, gente Só jogando pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Então, ó, já estamos com 68 de Din Din E daqui a pouco já dá pra desbloquear mais coisas, né? Ó, boa, não, eu peguei jeito Peguei muito jeito Vamos lá, coleta aqui os Din Din E desbloqueei um novo Noob Agora é um Noob um pouco mais forte Ele tem mais vida Porém, eu já tenho dinheiro pra evoluir O nosso lutador JP, né? Vamos evoluir aqui, ó, com o 75 Agora ele é nível 3 Que top, que top E vamos lutar contra o Noob chefão, né? Olha o tamanho dele É o boss Noob agora É o boss Noob Ai, ai, ele é pesado Ele é pesado, caiu em cima de mim Nossa, esse Noob aqui é muito pesado Ô, louco, meu Que loucura, pessoal Vamos acertar ele Acerta, acerta, acerta Isso, destruí o boss Noob E aqui, ó, tem um presente Que deu pra gente alguma coisa Não sei o que é Agora é um Noob blindado Dá pra acreditar nisso? Eles vão ficando cada vez mais fortes Então a gente tem que aprender uns golpes legais Aqui com o nosso JP Boa, acerta ele, acerta ele Isso, destruiu o Noob blindado E agora vamos ver o que vai vir Ó, era Noob blindado Agora acho que é outro Noob blindado A gente tá evoluindo Não, agora é um Noob normal É um Noob normal Acho que ele tá um pouco mais forte E, deixa eu ver Eu já posso evoluir O nosso lutador JP De novo Agora ele é nível 4 Beleza Mano, tô muito bom Tô muito bom E dá pra gente ir pra próximo mapa Olha só, tem um mapa novo Hum, que da hora É o mapa número 1 Certo Ele é um pouco maior Pelo visto Ah, e assim Desse jeito Temos mais espaços, né Pra ficar Pra dar golpes mais fortes, né Vocês tão vendo que é um pouco maior A arena, digamos assim Com isso A gente pode ir pra cima e pra baixo E aí O JP ele fica mais elástico ainda Mais forte ainda Porque tem mais espaço Pra golpear os inimigos E ó Pronto Viu É muito mais fácil Vamos coletar o Dindin aqui Já já tem outro boss Só que antes disso Eu vou vir aqui no shop Na loja, né E vamos comprar alguma coisa Como eu tenho bastante Robux Eu vou comprar Uma Sniper Que eu não sei o que ela faz Custa 150 Robux Eu tenho bastante Então eu vou poder usar Inclusive se vocês aí Do outro lado da telinha Quiser ganhar Robux Na conta do Roblox De vocês Me segue no Instagram Que tá aparecendo Embaixo da webcam Por lá Eu tô sempre É... Disponibilizando, né Nos meus stories Alguns códigos Pessoal Esses códigos Vai dar acesso a vocês A mil Robux Né Se você for o primeiro A pegar Se não for o primeiro Não tem problema Porque tem muitos Outros códigos Então fiquem Tranquilos Fechou E agora Eu quero entender Essa Sniper Eu acho que vai aparecer No próximo Noob Talvez Eu não entendi Não entendi Ah, estão nas nossas coisas A Sniper, né Deixa eu dar uma olhada Vamos vir aqui em coisas Ah, será que é isso? Não sei, tô muito bugado Red Box Buddy Não sei o que é isso Mas dá pra gente dar um upgrade Legal Eu acho que é o poder É o poder Do nosso JP, cara É um poder Pelo que eu tô entendendo Vamos equipar Equipei Ah, é um outro lutador É um outro lutador Olha só Agora a gente tem Esse lutador E tem o JP Também Pra tá Nos ajudando Eu não sei o que ele faz É uma espécie de caixa É uma caixa Eu não tô entendendo nada Tem dois lutadores Na arena Daqui a pouco Nós podemos ir pra outra arena Também Vamos usar Esse outro lutador Nossa Ele é muito forte Vocês viram isso? É um quadrado Muito, muito forte Cara Gostei de ver Pessoal Agora é o Boss Noob O Titã É um Titã Na verdade Nem o Boss É um Titã Dessa vez O louco Agora complica Mas a gente tá forte Ele não vai dar conta do recado Ó, pronto Já era Destruímos o Titã E se eu não me engano Quando a gente destrói o Titã Nós ganhamos o presente E com isso também Desbloqueamos uma nova Arena Pessoal Isso Vamos pra próxima arena Aqui de combate Que é a nível 2 Agora Vamos que vamos Vamos dar uma olhada Em como ela é Deixa eu só coletar o Din Din Essa é a arena 2 Ela é um pouco de lado Vocês estão vendo? Não tô entendendo mais nada Não tô entendendo mais nada Ai, voltou, voltou Não tô entendendo nada Isso sim Tô meio perdido Pra ser sincero com vocês Mas Olha isso Eu tô controlando esse bloco E esse bloco Já destruiu pra gente ali O Noob, né? Que louco, cara É muito da hora É muito da hora O que é esse Sniper 8? Eu cliquei aqui na Sniper 8 Não tô entendendo Vamos destruir aqui esse Noob Com o bloquinho Que ele é mais fácil Ele é mais fácil de usar Do que o nosso personagem Pra ser sincero Ele é mais potente É mais fácil de controlar O nosso personagem não Ele já é mais pesado Pelo que eu percebo Tô controlando aqui o JP Ele é bem mais pesado Vamos acertar aqui o Noob Boa Isso Destruiu o Noob de novo E vamos evoluir o JP Eu parei aqui de evoluir ele Não sei porquê Vamos continuar evoluindo Vamos vir aqui Upgrade JP Beleza E daqui a pouco Eu posso evoluir de novo Só preciso de mais um pouquinho de dinheiro Deixa eu coletar aqui essa notinha Coleta Aê, boa E eu acho que já dá Já dá pra evoluir, será? Acho que já dá Já dá pra evoluir, pessoal Vamos só coletar aqui o restinho do dinheiro Eu acho que vocês devem estar meio confusos, né? Porque é muita bagunça na tela Pra ser sincero Então vamos lá Dei mais um upgrade aqui no nosso JP Beleza Isso aí, meu Isso aí Nossa, esse Noob ele tá com uma proteção Vocês estão vendo? Ele tá encapsulado É o Boss, meu Ele tá dentro de uma proteção, assim Mas mesmo assim a gente conseguiu destruir Que fácil E agora desbloqueamos, acho que mais uma vez Uma outra arena E um novo presente, ó 200 de Din Din Vamos pra próxima arena já, cara Porque é assim que funciona, né? Agora a gente vai enfrentar o Quest Que é aquele hacker, né? Do Roblox, se eu não me engano Uma creepypasta aí do Roblox Estamos na arena 3 Isso, vamos que vamos Bora que bora Tá certo aqui, ó O Noob E eu não entendi Por que que... Ah, não O hacker é o boss É o boss da parada Quando a gente chegar no final Vamos enfrentar ele, né? Então vamos lá Coleta aqui o Din Din Isso, já dá pra evoluir de novo? Já dá Olha ele aí, ó Olha o Guest aí, pessoal Aquele hacker, né? Do Roblox Vamos acertar ele Isso Mais um combo E ponto, cara Que maneiro, meu Que maneiro Beleza Já vou evoluir o JP, ó Prontinho Será que dá pra evoluir de novo? Falta só mais um pouquinho de dinheiro Já dá pra ir pro nível Qual nível que ele tá? Nível 7 ele tá já Nossa, cara A gente começou quase que no nível 1, né? Tava no nível 1 Já é nível 7 Peguei o jeito e gostei bastante, meu Eu vou deixar na descrição o link desse game aí, né? Essa espécie de kick the bunny Um pouquinho diferente aí Pra vocês estarem jogando também, pessoal É muito gostosinho de jogar É muito legal Muito legal mesmo Vamos lá Enfrentar aqui, ó Esse Big Noob Isso Acerta ele, JP Isso Boa, Big Noob Já era, meu Mano, que divertido De verdade, mano Gostei demais Desse joguinho E agora vamos chegar no último boss Pra tá enfrentando, né? Vamos lá Acerta ele, acerta ele, acerta ele Boa Destruí Agora é o boss Acho que agora é o boss Vamos ver Será que é o boss? Não, ainda não Ou é? Não, o próximo é o boss O próximo é o boss Vamos lá Acerta ele Isso Golpe, golpe, golpe E a beleza Boa, destruímos Agora vai vir o boss Então pra isso eu vou evoluir O nosso jogador Nosso batalhador aqui, né? E eu acho que dá pra evoluir ele de novo Não, ainda não Preciso de mais um pouquinho de dinheiro Não, já dá Já dá sim Beleza Evoluímos ele E agora estamos nível 9, pessoal Caraca, que demais Vamos enfrentar aqui esse boss Que é o Noob encapsulado, né? Com essa proteção muito doida Certa, 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 certa Tá difícil Esse tá complicado Mas aí a gente ganha um presente, hein? Se a gente conseguir destruir ele Vamos ganhar mais um presente Eu quero ver o que é Destruir Pronto Cara, que fácil Que fácil Sem brincadeira Gostei muito, cara Gostei muito Vamos desbloquear aqui o presente, ó É um loot Que fica provavelmente aqui, ó A gente tem agora um novo personagem Muito top Ele é muito top Eu vou desequipar Eu vou desequipar essa caixinha E equipar ele Porque tá incrível, cara Tá incrível esse carinha Olha só Agora nós podemos lutar com um forasteiro Um velho ask, pessoal Por isso que eu falo que é tipo um kick the bunny Porque agora nós temos uma arma Literalmente, né? Nós temos uma arma E ele atira também, parece, com essa arma, né? Em vez de ele dar soco Ele atira quando chegar perto, ó Que louco Mano, gostei Gostei demais, ó Ele atira com a arma mesmo, ó Vocês tão vendo? Olha, atirou A gente ganha dinheiro ainda quando ele atira Pelo que eu tô entendendo Nossa, vamos pro próximo mapa Pro próximo mapa Porque, ó Ficou azul agora Ficou azul Que louco E temos o noob Com arminha É muito kick the bunny, cara É um kick the bunny melhorado Digamos assim Porque você vai ganhando personagens E essas coisas, tal Muito, muito bom Adorei o jogo Então, turminha Eu vou encerrar essa aventura por aqui Se vocês querem mais vídeos de kick the bunny no Roblox Não esquece de deixar o joinha aí embaixo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações E ele bugou na parede Pra receber todos os vídeos novos, tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima aventura Fui!